Olá galerinha do YouTube, estamos aqui com o nosso terceiro vídeo de Minecraft, hoje eu vou ensinar a vocês a como abaixar esse programinha aqui ó, Minecraft, e também eu vou ensinar pra quem não sabe a baixar o Forcha Red, esse aplicativo aqui também, ó, deixa a câmera lenta, tá, primeiro passo a gente vai entrar na Playstation, não precisa nem mostrar, todo mundo conhece, baixa esse aplicativo que vai estar na tela, é o primeiro que vai aparecer, ó, tá vendo ali ó, é bem fácil, você vai colocar o 4 e o Shared, que na verdade é Forcha Red, instala, e vocês vão abrir ele, vai ter ali pra você registrar uma conta gratuita, e pra vocês, se você já tem uma conta, se você já tem, entra nela, se você não tem, registra uma gratuitamente, vocês vão clicar na lupinha ali em cima, ou ali embaixo, que tem duas opções, vamos escrever bem assim ó, mini, minicraft, minicraft, pesquisa, demora um pouco, eu, aqui, ué, peraí, aqui ó, é o segundo, é só baixar o manifesto, é muito fácil gente, eu não sabia disso, mas é muito legal, não sabia que você dá pra baixar por aqui ó, é só clicar no meio e baixou, prontinho, o manicraft tá na mão, falei que era muito fácil, vocês curtem, comentem, por favor pra me ajudar, e se vocês quiserem que, vocês quiserem que eu ensina como baixar vídeo assim, tipo, gravar a tela do seu android, é só comentar aí, que eu ajudo vocês, tá, muito obrigado, o outro vídeo eu vou mostrar como baixar a mapa, outro, outro, e outro vídeo, junto com aquela que eu vou fazer, eu vou ensinar como baixar um mundo bem legal de castelo, bar, com essas coisas, tá, esse foi o nosso vídeo gente, quero deixar um comentário pra ajudar a melhorar o vídeo, podem deixar o que quiserem no comentário, tá, se gostaram, dê um link aí, ou comente, e se inscreva no meu canal, obrigado e tchau!